Música Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Música Pratos preparados com carinho. Música Grande variedade de sobremesas. Música Restaurante Estefanol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Música Agradece a todos que foram parceiros durante o ano que passou. Deseja próspero e vitorioso o ano que começa. Que se possa continuar a festejar juntos os melhores momentos de nossas vidas. Música Música